Música Sejam bem-vindos de volta ao canal, mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez uma gameplay de Call of Duty WW2. Essa versão aqui é a versão beta, que foi aberta esse fim de semana, hoje é dia 29 de setembro, que eu estou gravando aqui. Vamos aqui em configurações, gráficos. Eu não achei onde que muda a qualidade gráfica, então eu deixei como o jogo se configurou. Eu só aumentei aqui o número de FPS máximo, só pra ver até onde a minha configuração consegue chegar, consegue produzir quantidade de quadros. A sincronização vertical está desligada, justamente pra não travar a produção de quadros. Field of View está em 65, vou deixar assim mesmo, porque o jogo configurou desse jeito. E vamos aqui pra uma partida. Vou colocar aqui em mata-mata. Bom, achamos uma partida aqui. O mapa é Ardenes Forest, acho que é assim que se pronuncia, não sei. Vamos aqui, eu deixei ali as estatísticas do Rivatunner aberto. Pra quem não sabe, eu tenho um i5-4690T, que é um processador intermediário de economia de energia da Intel, e uma GTX 970. Modelo mini da Gigabyte. Tinha um cara aqui. Bom, vamos lá. É difícil comentar e jogar ao mesmo tempo, mas... Acho que o cara estava... Moscando ali. Morri. Vamos ver o que está acontecendo ali nas configurações. Bom, a GPU está sendo usada cerca de 98%, 99%. Praticamente tudo que ela tem, ela está entregando. Nossa. Bom, o processador está 100% o tempo inteiro. Porque jogos online desse tipo consomem bastante processador mesmo. Multiplayer. Memória RAM está sendo consumida quase 10GB. Um número bem alto. Levando em consideração também que tem alguns programas rodando em segundo plano, como o Shadowplay, que eu estou usando para gravar esse vídeo. A própria Steam. É o Riva Turner também, é o Riva Turner também, é o MSE, Afterburner, Burner. Nossa, fiquei atordoado aqui. Matamos um cara ali, milagre. Estou meio perdido aqui no mapa, então não sei, não conheço o mapa. Opa, amigo, vamos lá, não sei para onde estou indo, mas sou indo. Nem viu, cara. Vamos lá, se você aperta o F, você pula o replay da sua morte, tá? Você que tem uma autoestima baixa, recomendo fazer isso. Opa, tem alguém atirando em mim. Morri com não sei o que. Que vergonha, matei dois e morri cinco. Ah, matei um, mas morri. Bom, o jogo está ali rodando cerca de 60 FPS, 50. Em média, 60 FPS. Só estou dando assistências aqui. E morrendo. Nossa, nem viu, cara. Eu não sou muito chegado a jogos nesse estilo, mas eu acho interessante para o canal trazer para o pessoal que gosta desse estilo, né? Para ver como o jogo está rodando. Quem tem uma configuração parecida consegue rodar o jogo. Lembrando que essa é versão beta. Então, o jogo final, provavelmente vai rodar um pouco melhor do que está rodando essa versão aqui. Porque, para quem não sabe, beta e demo são diferentes. Demo, o jogo está pronto e é liberado uma parte só. Beta, ele está em fase de produção ainda. Então, pode ser que tenham várias otimizações que façam o jogo rodar melhor. Nossa, morri com a granada ali. Como que joga a granada nessa aqui? Nossa, eu sou muito ruim nisso aqui. Ainda bem que o jogo vai ser caro, com certeza, e eu não vou poder comprar. O jogo está rodando a... Está variando entre 55 e 60. Mas eu não estou sentindo essa queda de quadros. Para mim, o jogo está muito fluido. Lógico, eu poderia colocar a culpa das minhas mortes nessa variação de quadros. Mas eu sou ruim mesmo, eu admito. Principalmente comentando e jogando ao mesmo tempo. A partida está terminando. Vencemos, pelo menos. Fiquei em última. Matei 6, morri 16. Mas está valendo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreva para mais vídeos e até a próxima. Fui.